Confresa recebeu nesta segunda-feira, dia 28 de maio, pela primeira vez a caravana da Acrimat dentro do projeto Acrimat em Ação. Hoje, terça-feira, é a vez de querem-se a receber e fechar um circuito de 30 municípios em Mato Grosso. É um momento importante para que produtores, com alguns especialistas, estejam sentando discutindo quais os desafios para essa atividade agora ao longo do ano 2012. Pereira, Confresa é uma região predominantemente de agricultura familiar. 95% do rebanho está na agricultura, no pequeno produtor. Trabalhar com essa classe gera um pouquinho mais de desafio. Sim, mas a qualidade do rebanho hoje dos agricultores familiares, ela está praticamente igual à do grande produtor. Depois que começou a introduzir animais com uma qualidade genética boa, o produto final aqui é praticamente igual. É lógico que a atividade de corte hoje tem uma baixa produtividade, que precisa ser melhor trabalhada na agricultura familiar, por ser terras menores, e que a atividade pecuária, principalmente a pecuária de corte, exige uma área maior para que venha obter uma maior quantidade de lucro. Eventos desse pilate nós vamos receber agora constantemente. Nós não tínhamos um local, nós estamos agora inaugurando esse aqui, com a presença da acrimática, e aqui só melhorando esse aqui, porque é um salão de eventos, não está ter sal. E outra, os palestrantes que aqui estão são de alta qualidade. Ele vem só melhorar o nível do nosso produtor, já que nós estamos recebendo uma gama muito grande de pessoas altamente qualificadas que vêm aqui para dentro da nossa região. Então nós não podemos ficar para trás. Nós temos que incentivar o nosso pequeno também, que ele é a pessoa, é a pedra mole, móvel e fundamental que nós precisamos dentro da agricultura. Não só do grande, nós precisamos do pequeno. O maior desafio hoje da pecuária na região, Bira, ainda é a questão do preço pago na rouba. Eu acho que o preço ainda é muito abaixo do preço, ele está muito aquém das coisas, mas você tem que lembrar também que nós precisamos também melhorar a qualidade do nosso rebanho, e aumentar a precocidade de você levar um boi ao abatedouro. Quanto menos tempo você levar, mais lucro você vai ter, porque você vai diminuir os tratos culturais com ele. Bira, vamos acabar com os boatos. Esse ano vai ter ou não vai ter a Expo Fresa? É lógico que vai ter Expo Fresa. Expo Fresa vai ter. A coisa que estava retardando para ter Expo Fresa é porque nós estávamos agilizando a data, nós estávamos com um problema de data, nós queríamos antecipar a data para provender um evento bem antes da temporada de férias. Mas para esse ano foi muito em cima, não teve jeito. Mas a Expo Fresa sem dúvida vai ter, nós estamos acabando de fechar o calendário, os contratos, que são muitos, e agilizar. Se pode estar certo, que nós vamos largar o povo na mão. Nós vamos fazer uma Expo Fresa muito maravilhosa, e espero contar com todo mundo. E vocês da imprensa, todos vocês aqui que estão sabendo, vocês vão ser convidados para o lançamento da Expo Fresa, que nós vamos fazer um coquetal de lançamento da programação toda da festa aqui com vocês. Tem uma previsão, Bira, de mais ou menos quando vai ser a festa? A festa vai permanecer na mesma data que foi do ano passado, certo? Ela deve ocorrer aí do dia 27 até o dia 29 de julho, certo? E para o ano que vem nós vamos trazer essa data para o mês de junho, do dia 10 até o dia 14 de junho, sempre variando o calendário, porque você tem que pegar sempre um fim de semana. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?